Há muito tempo E assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um braque de comida Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta luta diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas É tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense estar É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos E é tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração E aprendi que se depende sempre De tanta luta diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas E é tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense estar É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão Nas palmas de nossas mãos E é tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração No coração No coração No coração A CIDADE NO BRASIL